Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem, né? Estou aqui super bem e super animado para a nossa aula de hoje de ciências, tá? Estão preparados? Então vamos lá, já prepara aí todo o material de vocês, livro de ciências na mão, né? Lápis, borracha, que a gente vai praticar hoje e responder algumas atividades que estão aí dentro do nosso livro e de acordo com os nossos assuntos que estamos estudando nas nossas aulas anteriores, tá bom? Então, espero que todo mundo esteja animado para a nossa aula de hoje, né? Então, já prepararam o materialzinho? Então vamos começar, né? Vamos ver do que a gente vai aprender hoje, né? O que a gente vai aprender hoje na nossa aula de ciências aqui com o Tio Júlio. Então sejam bem-vindos, é mais uma semana, a mais uma aula de ciências, tá? Hoje eu trouxe para vocês dois assuntos, tá? Então eu vou estar passando aqui para vocês, rapidinho, antes da gente iniciar as atividades, né? A gente vai falar um pouco sobre essas duas imagens aí. A primeira imagem, vocês estão vendo o que é, né? Que é o nosso planeta Terra chorando. O que isso significa? Que são as atividades humanas, né? As nossas atividades, nossos seres humanos, né? Fazendo as atividades que estão causando a destruição do planeta. A poluição do ar, né? E quais são essas atividades que estão sendo feitas, né? Pelos humanos, né? Que está acontecendo isso, está destruindo o nosso planeta, né? Então, são algumas atividades que o ser humano realiza, né? Que liberam no ar gases, por exemplo, né? Que é a quantidade alta de carros, motos, né? Circulando, né? Todo o mundo. Então isso, né? Os automóveis, eles liberam, né? Um combustível, né? Então são gases que são liberados no ar. Então isso acaba, né? Trazendo a poluição. A indústria, as empresas, né? Também. A questão do lixo, né? O lixo que é jogado nos lugares que não devem, tá? Lixos que são jogados nos rios, né? Isso aí é muito feio, muito ruim. E vai prejudicar, né? A nossa moradia, né? Que é aqui a Terra, tá? Como também tem outras atividades que o ser humano faz para destruir o meio ambiente. Que é derrubar árvores, certo? Então tudo isso acarreta, né? Prejudica ao nosso planeta Terra, certo? E acaba tendo aí essa poluição do ar, certo? E com toda essa poluição, né? As camadas que protegem a nossa Terra, que protegem dos raios solares. Essas camadas estão sendo prejudicadas. E cada vez mais, né? O Sol está penetrando no nosso planeta, né? E está cada vez ficando mais forte, certo? Então, outro fator que eu trago para vocês também é a proteção do Sol, né? Dos raios solares. Né? A proteção à luz solar. Que a gente tem que ter, né? Cada dia mais. Se a gente vai fazer uma atividade física, a gente tem que ver o horário ideal. Ou de manhã cedo, ou no final da tarde. Né? Para que a gente se proteja dos raios solares. Certo? Beber bastante água, né? Usar roupas adequadas, né? Usar boné, chapéu, para se proteger do sol. Né? Se vamos à praia, se vamos à piscina. Usar, né? Aquelas, os sombreiros para ficar debaixo. Não ficar exposto sempre à luz solar. E o principal. Usar protetor solar. Né? Com isso, a gente vai estar se protegendo do Sol. Ok? Então, são esses dois fatores que eu queria estar conversando com vocês hoje. Certo? Que é os cuidados que a gente tem que ter, né? A luz solar. Certo? E também sobre a poluição do ar. Né? O que está trazendo essa poluição do ar. Né? Que é os desmatamentos. A poluição, né? Da queima de combustível dos automóveis. Né? Que é dos carros, motos. Né? Várias coisas. Né? Lixos jogados nos rios. Então, tudo isso está interferindo no nosso planeta. Ok? Então, vamos agora responder algumas atividades. Né? A gente vai primeiro lá para a página 35 do livro de ciência de vocês. Todo mundo abre aí na página 35. Na página 35 do livro, vocês vão encontrar, né? Essa imagem aí com esse texto. Né? Pratique e aprenda. Então, vamos ler esse texto junto comigo, para a gente entender, né? Do que se trata. Então, eu tenho dizendo assim. Leia o texto abaixo. A Estação Espacial Internacional ISS, certo? Em inglês. É um laboratório de pesquisas. Que fica em órbita ao redor da Terra. Certo? Essa estação se encontra a uma altitude média de 370 quilômetros. Certo? E sua velocidade é tão alta que, a cada dia, ela dá 16 voltas ao redor da Terra. Ó. Então, veja quantas voltas, né? A nossa Estação Espacial, ela dá em volta da Terra. 16. Ó, vou até marcar aqui, que é muito importante a gente precisar. Ela dá 16 voltas por dia. Por dia, né? Ao redor da Terra. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A letra A. Que fala assim, ainda na página 35. Em qual camada da atmosfera terrestre se encontra a Estação Espacial Internacional? Nós temos várias camadas na atmosfera. E uma delas, né? É a TESMOTEMOSFERA. Tá? E é onde está localizada a nossa Estação Espacial Internacional. que é na camada termosfera. Termosfera. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Termosfera. Termosfera. Ok? Então, onde está localizada, né? Aí, a Estação Espacial Internacional é na camada atmosfera, né? Terrestre, a termosfera. Ok? Agora, vamos para a letra B. Considere um mês com 30 dias. Certo. Um mês tem 30 dias. Vamos colocar aqui. Não é isso? Quantas voltas na Terra a Estação Espacial Internacional realiza por mês? Vamos lá. O mês tem 30 dias. Não é isso? E quantas voltas ela dá por dia? Que eu anotei aí na página anterior. 16, né? 16. Então, vamos fazer aqui uma continha de multiplicar. Se ela dá 16 voltas por dia, então, quantas voltas ela vai dar em 30 dias? Vamos lá, fazer a continha. 6 vezes nada. 6 vezes nada? Nada. 6 vezes 3? 18. É isso? 1 vez nada. 3 vezes 3? 3. 3. Aqui, desce o zero. Aqui, zero mais 8. 8. E 3 mais 1? 4. 4. Então, quantas voltas ela dá em um mês? 480 voltas. Certo? Então, anotem aí. Tá? Marque o xizinho. Façam a continha, certo? No quadrado. Aí, eu tenho esse mesmo quadrado. Certo? No livro de vocês. E anotem, marque o xizinho na alternativa correta. Que é 480 voltas, certo? Por mês. Compreendido? Então, vamos seguindo. Agora, nós iremos lá para a página 36. Tem assim. Leia a manchete abaixo e responda as questões propostas. Carros levam 30% dos passageiros. Mas, respondem por 73% das emissões em São Paulo. Veja aí a quantidade, né? 73% das emissões de gás. Então, análise inédita calcula o papel de cada modal na concentração de poluentes e gases de efeito estufa na capital paulista. Então, veja que absurdo de poluição que temos em São Paulo somente pelos automóveis. Então, aqui vem perguntando na letra A como os carros podem contribuir para a poluição do ar? liberando, né? Liberando aí os combustíveis. Os combustíveis fósseis. Então, a resposta A a liberação sem cedilha de opa, feio aqui. Vamos lá. que é um C, tá? Combustíveis liberação de combustíveis fósseis. O F Muito bem, né? Então, os carros, eles contribuem na poluição do ar por isso. Ele libera, né? Gases, né? Esses combustíveis fósseis. E aí, acontece a poluição do ar. De acordo com a manchete os carros podem ser considerados um meio de transporte adequado para reduzir a poluição do ar? Os carros? Não, né? Porque quanto mais carro mais polui o meio ambiente. Então, os carros não são adequados. Então, a resposta é não. Opa! Que isso, tio? Não. Todo mundo respondeu? Vamos seguindo. Agora vamos para a letra C. Tem a de C, ó. Marque um X nas atitudes que podem contribuir para diminuir a poluição causada por esse tipo de transporte que é os carros. Então, utilizar transporte público é correto? Sim. Por quê? Porque em um transporte público um ônibus cabe 20 pessoas. Então, é um único carro para muita gente. Ao invés de cada quem ir no seu carro. Então, já diminui. Certo? Utilizar o carro para se locomover até mesmo em curta distância. Não. Se é curta distância eu posso ir de bicicleta a pé. Já diminui o uso do carro. Utilizar a bicicleta. Sim. Então, marca o X. regular o motor dos automóveis. Também. Sempre tem que estar regulando os motores para ver se está correto, se está com o óleo em dia. Tudo certinho. Para não estar aí prejudicando o meio ambiente. Tá? Tudo certo? Então, vamos seguindo. Responderam, né? Agora, na página 40 e 41 tem aí um experimento que eu quero que vocês façam na casa de vocês. Tá? Caso vocês tenham aí o material. Só para vocês vivenciarem essa questão aí de como funciona uma estufa. Tá? Então, vocês vão precisar de dois copos plásticos. Certo? Recipientes plásticos transparentes. Água. Filme de PVC. Que é esse filme aqui, ó. Que às vezes até a mamãe coloca para cobrir as comidas. vai precisar de um elástico e um termômetro de álcool. Tá? Vejam só. Mas eu explico já essa questão do termômetro caso vocês não tenham. É só para vocês vivenciarem, tá bom? Então, no passo da letra A, ó, coloque a mesma quantidade de água nos dois copos de plástico. Coloque a mesma quantidade de água. Ok? Coloque um dos copos com água no interior do recipiente plástico transparente. Ok? Então, vocês vão colocar o copo, um copo com água dentro de um vasinho, né? Transparente também. Então, mexe a temperatura da água de cada um dos copos e anote no caderno. Então, vocês vão, se vocês não tiveram o termômetro, vocês vão medir. Coloque o dedinho para ver a temperatura se a água está fria, está morna nos dois. Tá? e provavelmente nesse momento aí as duas temperaturas vão estar iguais. É isso. Então, vamos lá. Então, agora vamos cobrir o recipiente plástico transparente com um pedaço de filme PVC. Então, vocês vão pegar aquele filmezinho, aquele plástico transparente que a mamãe usa para cobrir as comidas e cobre o vasinho de plástico. Não é o copo, vai cobrir o vaso que o copo está dentro. Tá? E vai colocar um elástico em volta para segurar, né, o papel. Ok? Pronto. Em seguida, vocês vão deixar esse recipiente com o copo em um local que receba luz solar diretamente durante três horas. Certo? Ao lado dele, coloque o outro copo com água. Então, vocês vão colocar em um local que esteja recebendo luz solar o que está dentro do vaso e o copo que está fora. Certo? Após três horas, retiro o IPVC e veja a temperatura da água dos dois copos. Então, se vocês não tiverem o termômetro, depois de três horas que eles estiverem lá no sol, vocês vão medir. Coloque o dedinho em um, depois no outro para ver como vai estar a temperatura de cada um. Se vai estar igual ou se vai estar diferente. vocês podem fazer isso aí na casa de vocês. Tá bom? E agora, avançando para a página 42, certo? Tem aí a primeira pergunta, no qual Marilda e sua amiga Rosane estão decidindo em que horários do dia elas vão jogar futebol no sábado. E aí? tem aqui, vamos jogar bola amanhã às duas horas da tarde ou às cinco horas da tarde? Elas estão aí se perguntando qual o horário que elas vão jogar bola. Se é duas horas da tarde ou cinco horas da tarde? Certo? E na letra A, vem aqui, considerando os cuidados em relação à luz solar, lembra que eu falei no início aqui os cuidados que a gente tem que ter com a luz solar? que horário você indicaria para as duas meninas jogarem bola? Jogar futebol. Qual o melhor horário para elas jogarem futebol? Duas horas da tarde ou cinco horas da tarde? Desenhe esse horário no relógio e abaixe em seguida e justifique sua resposta. Claro que cinco horas da tarde, né, gente? Por quê? Porque o sol vai estar mais frio. Certo? Então, duas horas da tarde só está daquele jeito, bem quente. Então, cinco horas da tarde é o melhor horário. Então, o menor ponteiro para cinco e o maior ponteiro para os doze. Isso está significando o quê? Que é cinco horas da tarde. Então, ele quer que a gente desenhe aí o horário no relógio. E por quê, né? Por quê? Porque o sol está está mais frio. Ok? Façam aí o de vocês porque o sol está mais frio, né? Isso sim é legal. Ó, agora, na letra B, ó, na letra B, se tem outros cuidados que Marilda, Rosane e os demais jogadores devem ter, ao ser escovo, ao ser solar, quais são os cuidados que eles devem ter quando forem jogar bola? Né? Usar protetor, né? Ó, usar protetor, né? Usar protetor, né? Usar bonés. Usar bonés. Entre outros, existem muitas coisas. Usar roupas adequadas, né? Então, muita coisa deve ser, né? Colocada aí, nessa resposta, né? Porque a gente tem que ter muitos cuidados em relação a se expor a luz solar. e na letra C, tem assim, converse com os colegas, né? No caso, como você está em casa, converse com quem você está em casa aí, sobre a importância da prática de atividade física, como jogar futebol. Então, como o tio aqui também é professor de educação física de vocês, né? O tio também fala sobre isso, né? Sobre a importância de, das atividades físicas, que é bom para quê? Para a nossa saúde, né? O nosso corpo fica mais forte, é bom para a nossa mente. Então, é muito importante a gente realizar atividades físicas, né? Que vai, de um modo geral, né? Vai ser muito bom para a nossa saúde. Tá bom? Ok? Então, deixo aqui o meu muitíssimo obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje de ciências. Tá bom? E caso vocês não acompanharam a escrever as respostas, volta o vídeo e vai copiando todas as respostas caso vocês não fizeram junto com o professor. Tá bom? Não deixem de fazer. Ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Espero cada um de vocês, tá? Tchau! Tchau!